E aí galera, vocês estão preparados para escutar o caso mais meme da história recente que envolve dois streamers na plataforma da Twitch? Para quem chegou de paraquedas, a Central chegou até a comentar esse caso que eu estou envolvido há cerca de um ano, tá? E ele envolveu processo judicial. Eu fui processado por uma streamer da Twitch, eu também sou streamer da Twitch, a gente vai chamar ela aqui de Adita Kuja. A Adita Kuja me processou em 10 mil reais por supostamente usar uma imagem dela indevida, né? Então uso de direito indevido de imagem. Isso aconteceu ano passado, eu estava nos Estados Unidos, estava com o meu celular filmando as ruas dos Estados Unidos, um mês depois do lockdown. Isso foi em abril, nessa época o pessoal nem andava de máscara na rua, né? Você vai falar que hoje em dia também não, mas era bem pior na época, né? Isso era lá nos Estados Unidos, então ninguém sabia de lidar com Covid, né? Mas era um tempo sombrio, assim como continua sendo hoje em dia. Eu estou no Brasil, né? Mas nessa época eu estava streamando, né? Mostrando as coisas aí pro pessoal, quando de repente a minha mãe liga pra mim. E quando liga daquele jeito, mano, que tipo, geralmente ela manda mensagem, você pode ligar ou não, né? No Brasil. Mas ela já chegou ligando, nem foi apertando, não sei como é que eu tava e tal. Então eu imaginei que fosse algo urgente. Aí eu desliguei a minha stream, eu tava na rua filmando até hoje, pra chegar em casa. Aí minha mãe liga e fala, Matheus, chegou um oficial de justiça aqui em casa, ele falou que você foi intimado. Eu não lembro se minha mãe falou intimado, processado, mas vocês entendem a vibe, né? Que você foi intimado e que é pra você comparecer aqui pra continuar o processo. E eu tentei perguntar pra ele o que que se trata, mas ele não pôde falar porque tá em segredo de justiça. A dita cuja colocou o processo em segredo de justiça. Não sei se foi por maldade, galera, ou por, sei lá, por alguma coisa. Porque eu não sei porque que um caso desse que não envolve morte de ninguém, não envolve dados sigilosos, tem que colocar o segredo de justiça, né? Eu e meu advogado conseguimos quebrar o segredo de justiça recentemente. Mas ela colocou na época, eu tava desesperado, nunca fui processado antes. E quando você processa alguém pela primeira vez, a pessoa que tá sendo processada, ela fica bem emocionada, bem triste, né? E foi o que aconteceu comigo, mano. Ela me processou por esse emote que circulou na internet no final de 2019. No final de 2019 começou a circular esse emote. Eu vou explicar a história por trás disso tudo, né? Mas, ó, ela já sabia da existência desse emote, que não fui eu que fiz, tá? Mas ela processou em abril, ela marcou, a dita cuja marcou a tweet e escreveu a seguinte coisa pra tweet. Oi, tweet Brasil, vocês permitem que outro streamer use foto de uma pessoa como emote sem permissão? Tem um canal que usou uma foto minha pra fazer montagem e colocou o rosto dele. Eu não dei permissão pra usar minha foto nem meu nome no emote. A audiência final determinou que eu não pagasse um tostão pra ela, foi há cerca de dois meses. Ela está pública, a audiência, tá? Ela está em algum canal da justiça ou canal do YouTube. E eu sei disso porque um primo advogado meu falou que conseguiu fácil acesso. Várias colocações do que eu vou falar a partir de agora realmente aconteceu nessa audiência, tá? Então, aqui está ela marcando a tweet e falando que eu usei a imagem dela. E ela marcando a tweet em tempos de pandemias. Foi umas três semanas do processo, foi no começo de abril. No final de 2019 já estava rolando esse emote nas plataformas da tweet. Em vários canais, inclusive, né? Que é uma face minha, desculpa, face dela, alterada com face minha, de uma imagem dela no Instagram. Ela é uma pessoa pública, ela tem muitos seguidores no Instagram. E basicamente deformada, né? E algumas pessoas falam, ah, mata, mas tinha no seu canal. Galera, não importa de qual canal que tinha. Porque, inclusive, isso está na audiência quando vocês for ver. É muito fácil. Por exemplo, pega a minha face agora. Faça um emote dela. Coloca no seu canal do tweet se você tem algum emote. Não pode colocar, não importa. Pode usar a minha imagem. Pode usar, pode usar. Coloca mata virgem. Entendeu? Sei lá. Então eu estou falando de estereótipos aqui, né? Daqui a pouco vocês vão ver eu falando do... Tá vendo essa camiseta minha aqui? Be Art. Ela virou uma estampa para a minha empresa, a Matazon. Vocês estão vendo? Tem várias outras estampas aqui. Matazon.br Essa camiseta, ela é o motivo de ter jáado todo esse meme. Eu tenho esse emote chamado mata com dois e três meninos, que lida com estereótipos. Eu tenho esse emote mata feeder, que lida com estereótipos. Eu tenho esse emote mata Jana, que lida com estereótipos, tá? Então eu estou falando aqui para vocês pegarem a minha face e fazer qualquer estereótipo. Representa o quê? Uma pessoa de quase 30 anos, né? Crise da idade, que tenta se achar relevante. É um estereótipo de uma pessoa nas condições minhas. Esse emote da louca que vocês estão vendo, ele representa o quê? Um estereótipo de, geralmente, mulheres que jogam de heróis suporte no League of Legends. E com isso, como que eu posso dizer, mano? É tipo muito seguro, né? Você vai em estereótipo e é maldoso, não é? Infelizmente, a dita cuja acha que foi maldoso. Então, no final desse vídeo, eu vou explicar a origem do porquê que teve esse emote da face dela alterado. Como eu não fui eu que fiz, foi a internet que fez, mas eu vou explicar. E tem a ver, inclusive, com essa camiseta, tá? Mas vamos lá, mano. Tinha esse emote dela, com a minha face, no final de 2019. E ela escreve o seguinte, na própria plataforma que ela estava escrevendo na época, era o Facebook. Qual é o emote que ele fez me zoando, gente? Tô bonita, pelo menos. Se eu tiver bonita, tá ótimo, né? Pode usar a minha imagem, eu não ligo, não. Ah, essas coisas, né, gente? Quando a fama chega, as pessoas fazem memes com você. Gente, eu não ligo de uma pessoa que tá me zoando, ou tá fazendo qualquer coisa com a minha imagem. Eu só não gosto quando, tipo, é uma coisa sexual, tá ligado? Quando é uma coisa sexual, eu acho que paria, porque tem muita criança que me acompanha. Essa passagem que eu estou lendo agora foi vista na audiência, de novo, pública, tá? Tá acesso público, se alguém vê, a gente, eu e meu advogado, o João Senzi, ele que, inclusive, representa aquele youtuber que foi falsadamente acusado por uma emissora. E ele também tá me ajudando nisso aí. Nesse vídeo da audiência, eu mostro ele perguntando, né, pro juiz, se pode mostrar o vídeo. E aí, a dita cuja vê o vídeo com a cara mó, digamos assim, na minha opinião, triste, decepcionada. Porque o advogado dela e ela, provavelmente, acharam que ia ganhar uma grana fácil. E não ganhar, porque eu consegui até o final com esse negócio. Eu preferi pagar o honorário do que pagar mil reais, do que pedir um desculpa, uma questão de honra minha. E vem daqui a pouco o vídeo em si, né, a mensagem que eu quero passar pra vocês sobre essa questão. Mas assim, em 2019, tava rolando esse emote. Em 2020, ela reconhecia esse emote e me processou. Vamos voltar mais ainda no tempo? Agora eu posso voltar aqui um pouco mais no tempo, depois falar da audiência específica, como é que foi os detalhes dela. Antes de mais nada, eu gostaria que, se você tá gostando aqui da maneira que eu tô narrando, depois vocês entram no site da www.matazon.com.br. Matazon foi inspirada, o Zon não foi na Amazon, hein. Foi naquele miojo lá. Põe ele aí, editor, que eu esqueci o nome, beleza? Vamos voltar ao tempo. Em 2018, eu já falei de estereótipos agora, mano. Em janeiro ou fevereiro de 2018, eu, Matheus, estava no meu Discord, conversando com pessoas da minha stream, e pessoas que eu convidei, comentando sobre um caso, se era machismo, você banir champions de suporte de um time somente feminino, que foi numa liga russa que aconteceu isso. Pra quem tá totalmente leigo e entendido nada de League of Legends, basicamente, tem um time formado apenas de mulheres. E eles jogaram, elas jogaram contra um time de marmanjos, né, que tinha um elo maior que o delas, né. Então, as mulheres, aliás, tinham um ranking menor, então, provável que elas iam perder os jogos, né. E foi isso que aconteceu, elas terminaram em último lugar na liga. Basicamente, um time só de homens baniu, né, todos os champions que só mulheres, que só mulheres, na maneira estereotipada, jogam. Então, eles baniram, por exemplo, essa Lulu aqui, que é um time de League of Legends, baniu Janna, e muitas pessoas, essa aqui mata nojo, que é um emoji que eu tenho também, muitas pessoas estavam achando que isso era um ato machista, e eu comecei a discutir isso em live da Missa em 2018. Mas agora, vocês estão jogando de Lulu e Janna, que são bonecos que ficam atrás, lá dando escudo. Calma lá, vou te explicar o porquê. Isso traz mensação pras pessoas que estão jogando o game, que são o quê? Que são pessoas que jogam muito safe, que não se arriscam, certo? Uma coisa que as pessoas, pelo menos as mulheres, que ativamente ou politicamente, né, praticamente no sentido aqui de você tentar mudar alguma concepção, poderiam fazer, é mudar um pouco esse estilo e jogar com bonecos mais agressivos. Concordo. Você fazendo isso, vai pelo menos mostrar pra metade marmanjo, ret... Que, mano, ó, eu sei jogar com essas outras coisas também, então você vai ter que achar outro argumento pra me diminuir. Eu concordo. Porque pela gameplay não vai diminuir, não tem como, porque olha só, tô mostrando, tô jogando com os outros bonecos aqui. É irrelevante se não é machismo ou não, porque pra mim não tem machismo nisso. A partir do momento que, nesse incidente aí, eu quero mudar o assunto logo pra voltar pro meu, né. Elas terminaram em último lugar. Isso tem a ver com homem, mulher, sabe? Pra que você ficar ofendido porque baniu champions estereotipados? Imagina o seguinte. Se em vez de mulheres fossem um time de garotos de 15 anos de idade, que geralmente são estereotipados, jogaram de quê? Ó. E a Suô, que é o time pelo LOL, Irelia, Riven, e bane, entendeu? E aí a Dita Kuja entra no meu Discord, ela se autoconvida. Nunca ouvi falar dela na minha vida, eu juro por Deus, mano. Eu nem sabia da existência dela antes disso. E ela já tava falando mal de mim no Twitter, né. E eu nunca citei um lá. Então ela começa a falar mal de mim no próprio Twitter, no meu próprio stream. E eu falo, ô, calma, deixa eu falar. Não está certo, velho. Tipo, você tá tentando fazer a criançada resistir você e, tipo, ficar xingando mulher e etc. E, tipo, não é só que funciona as coisas. Xingando mulher? Você acha que é essa imagem que eu tô passando, então? Xingando mulher? Mas é isso, esse é o meu ponto. É, se você é contra o machismo, você não faz piada sobre isso. Você repudia o assunto. E eu repudio também, mano. O que eu mais falo... Não, mano. Deixa eu falar, por favor, que é dois vezes um. É injusto vocês falarem mais do que eu também. Eu mereço um pouco de espaço pra falar, certo? Vocês não me conhecem, primeiro que a gente vai ver aqui pra lacrar, tá? Dá pra ver de longe isso, mano. Não, 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 você veio porque você tá tentando me julgar. Meu discurso, minhas regras. Deixa eu falar agora, porque você falou e eu respeitei você falar. É porque é errado, né? Deixa eu falar, eu vou te lutar, eu vou te lutar, por favor. Ok, então eu saio, pode falar, gente. Ah, vai sair agora, que depois que você me interrompe, ela saiu, tá, gente? Ela saiu porque ela não aguentou, porque ela pode falar na hora que quiser. Sem ser interrompida. E eu não posso. Mano, é uma imagem que ela criou de mim, mata machista, né? Mata machista, e ela também ficou tiltada por causa disso aqui, ó. Supostamente ficou tiltada por causa disso aqui, ó. Esse é o emoji. Porque eu tenho esse emoji na minha stream. As pessoas pagam pra ter esse emoji e colocar no final da frase. E ele chama mata menina. X mata com dois t's, que é meu nick. Mata de matar, erro. Então eu tenho esse emoji. Eu tenho esse mata feeder, que é prender as crianças. E tenho esse que mata nojo, que é um nojo esse champion aqui, que a gente tá vendo aqui, que é a Jana, né? Ela já tava com uma imagem minha machista, me chamou de machista. Ou associou dessa forma, né? Que eu passo pano pra macho escroto, porque eu apoiei o bans do suporte da Liga Russa de Champions Femininas. Que pra mim, você vê, passou tantos anos, mano. Então, galera. Basicamente, ela virou como se fosse um meme, quando você tem treta entre dois streamers. Na hora, eu falei, ou, se você não deixar eu falar que você tá no meu Discord. Meu Discord, minhas regras. Eu vou te quicar. E ela ficou resmungando, resmungando. Ela falou, ah, quer saber? Eu vou sair. E saiu. Nem escutou a minha versão, eu vou deixar ela falar. Aí a galera pegou no pé dessa interação pública que eu tive entre eu e ela. E a galera começou a fazer emotes. E um desses foi qual emote? O dito cujo emote. Da dita cuja que me processou. Né? E de forma, na minha opinião, falsadamente. Então, eu segui que esse processo tá o fim. Esse emoji da Lulu, ele foi o principal. Porque a dita cuja ficava com raiva. Na minha opinião. Tem que falar na minha opinião. Toda hora quando eu vi ele aqui. Porque parece que pra ela representa eu sendo o cuzão com as mulheres, mano. Em vez de chamar eu... Infelizmente, a dita cuja, na minha opinião, criou essa imagem em mim na comunidade. Ela amplificou. Talvez eu tenha um erro de comunicação nisso tudo, né? E confesso que tem, mano. Eu tenho feito coisas melhores ali pra me comunicar melhor. Pra mostrar que eu não sou assim. Mas amplificou essa imagem. E eu penso o seguinte. Pra que você vai ficar lutando por uma causa dessa? Na internet, de joguinho online, de um fucking emote. Quando você podia fazer isso de maneira muito mais produtiva. Estudando, trabalhando, ganhando dinheiro. E dando esse dinheiro pra uma ONG que apoia a mulher que de fato tá com problema. Onde ela mora. Que lá tem um machismo tão forte. Tem violência. Entendeu? Usa o tempo produtivo. Dessa forma. Não vem querer ficar entrando no discórdio dos outros. Pra querer lacrar. Lacrar. O que é, inclusive, uma palavra usada no dia da audiência. Foi há dois meses, mais ou menos, né? A Dita Kuja, ela chama o namorado dela. E a amiga pessoal, íntima. Quando eu falo íntima, eu quero dizer assim. A amiga que compartilha as coisas com ela, né? No dia da audiência. Eu queria muito, assim. Caso algum extremer estivesse assistindo ou algo do tipo, né? O vídeo original da audiência. E eu queria ver... Eu queria assistir o chat. Porque tem tantas coisas, na minha opinião, que foram engraçadas, mano. Uma delas é que o advogado dela, da Dita Kuja, ele levanta no meio da explicação de uma das testemunhas dele próprio. Aí o chat prometia rir e falar, é... KKKKKKK N advogado. Sabe aqueles memes tendo no Twitch chat, né? Porque imagina. O cara levanta no meio do dia da testemunha, né? Tem uma hora que ele pergunta se o emoji teve cunho sexual. Inclusive, no processinho, né? No papelada. Ele escreveu errado. Nem sei se a Dita Kuja autorizou ele escrever isso. Mas ele escreveu que o emoji tem cunho sexual, isso não tem nada a ver, né? Então, assim. Ela me processou achando que ia ganhar dinheiro fácil, na minha opinião. Não conseguiu. Ganhou zero tostão. E eu acho que ficou uma dívida entre ela e o advogado. Porque eu acho que nem ela pagou o advogado. Eu acho que nem o advogado cobrou. Porque ele achou que ia ganhar dinheiro fácil. Aí ele ganhou uma porcentagem disso. Então, assim. Teve um aumento em troca de e-mail. Entre o meu advogado e o dele. Que parecia que ele queria desistir. Coitado. Tipo assim. Ah, não. Você quer ir pra audiência mesmo? Vamos resolver na conciliação? Vamos fazer um acordo? Ah, ele literalmente falou que não tava entendendo nada do processo. Por e-mail. Eu tô rindo pra não chorar, cara. Porque esse negócio causou trauma forte em mim aqui. Em termos, assim, de... No momento que eu tava nos Estados Unidos. Tando... Fazer minha vida lá, mano. Eu tava preocupado com isso. De uma pessoa que reconhecia o emote. E sabia muito bem que... Se eu não tivesse... Se eu tivesse ou não. Esse emote não importa. Ele estaria em qualquer plataforma. Em qualquer canal da Twitch. Inclusive, meu advogado. O João Senz. Ele conversa na hora da... Na hora do questionamento. Com o namorado. Da... Dita cuja. Ele pergunta. É possível que esse emote apareça em algum outro canal? Mesmo não sendo o canal do Mata? Aí ele fala assim. Aí nessa hora o juiz já ficou meio... Digamos assim. Na minha opinião. Já ficou meio impaciente. Quando acabou a audiência, durou uns 30 minutos. Então se o juiz percebeu que o negócio tava muito mal feito. Muito mal contato. Mal contato. Foi muito meme essa audiência em termos de... Que perda de tempo. Sabe o que eu fico triste? De pessoas que estão dependendo da justiça pra prosseguir com os casos. E o juiz lá... Coitado. Tem caso tão importante. Imagina um juiz de 50 anos tentar entender um fucking emote de Twitch. Que tá valendo 10 mil reais no jogo. Imagina ele que tem que cuidar de coisa muito mais importante ali na vida, mano. Do próprio trabalho dele, né? Afilando. Imagina você aí no chat, no YouTube, que tá me escutando. Quantos aí, cara, tá dependendo da justiça pra seguir com o processo? Aí vem alguém e faz uma palhaçada, na minha opinião, dessa, né? Cara, imagina você streamando, de boa. De repente aparece alguém que... Do nada, do nada, do nada, galera. Eu não vou usar a palavra surtar, tá? Eu não vou dizer que a pessoa surtou, de ter cujo nem nada. Mas a impercepção que dá... Cara, que bizarro. Do nada. Ela marca a Twitch. Marca todo mundo. E usa o público dela que é grande, cara. Que é grande. Pelo menos assim, no Twitter e no Instagram, né? Na Twitch eu já não sei como é que é. Mas ela usa pra... E um monte de gente começa a me xingar, galera. Começa, sabe? E ela fala que eu raidei o canal dela. Que eu sei que eu pedi pessoas pra xingar ela, sabe? Cara, isso com a Twitch. Aí ela fica assim, mano, não é possível. A Twitch vai me banir com um negócio desse. Um emoji que nem tinha mais, né? Então, assim, o contexto. E eu, os Estados Unidos, é caro morar lá. Se vocês terem ideia, eu gastava em... Mais ou menos, entre 2 mil a 3 mil dólares por mês pra viver lá. E isso tá na faixa baixa. Coisa até pobreza se fosse um americano morando, de fato. Tipo assim, em valores, né? Então, é... Não foi barato morar lá, né? Então, aí eu tava usando a stream pra ganhar dinheiro com isso, né? E a pessoa me desestabilizou tanto, cara. Me desestabilizou tanto, mano. Então, assim, eu queria que vocês tivessem esse contexto aqui por trás, né? Uma outra coisa que eu poderia mencionar pra vocês... É que na audiência, tanto eu quanto a Dita Cojo não falamos nada. Na verdade, teve um momentinho... A testemunha, uma das testemunhas dela, né? Que é a amiga mais pessoal. Meu advogado, o João Senzi. Tá aí no Twitter o contato dele. Tá? Pra quem quiser, né? Ele pediu pra ela descrever o emote. Como que é o emote, né? Imagina um juiz de 50 anos escutando um caso desse. Coitado, mano. Coitado. Mas, ó, o juiz, ele parecia muito inteligente. Ele parecia, assim, bem... Como é que fala? Você já imagina de um juiz, né? Mas, tipo, na área específica que a gente tava lidando... Ele me falava, ó... Me perdoem por não saber direito. A Twitch. Tô conhecendo só agora. Muito humilde, sabe? Nesse termo, né? Mas ele tava entendendo ao longo da situação, né? E rápido. Ele deu rápido, mano. Então, assim, aí o meu advogado perguntou pra uma das testemunhas dela... Como que era o emote. Aí, a própria testemunha dela começa a falar... Ah, o emote teve várias coisas que foram alterados. O cabelo, o óculos, o nariz, a boca. Nessa hora, a dita cuja. Ela tenta interromper e fala... Não, não, não foi assim, não. Ela tenta interromper a sua própria testemunha. Que provavelmente conversou antes sobre como é que seria o processo, né? Eles se... Como é que fala? Eles se ensaiaram. A testemunha tava falando informação, tava... Ela tava dando mais aspectos dentro do emote. Falando que tinha mais coisas minhas no emote do que dela. Aí, a dita cuja ficou tiltada com isso. Assim, minha opinião. Parecia irritada. E o juiz, na hora, falou... Não, não. Por favor. Aí, meu advogado falou... É... Pela ordem, excelência... Acho que esse é o termo que usou, sabe? Muito engraçado esse negócio do termo de júri. Pela ordem, excelência... Aí, o juiz falou... Não, não. Dita cuja, não fale nada, né? Que a gente tá ouvindo as testemunhas. Durante o processo todo, tanto eu quanto ela não falamos nada. Exceto essa interação aí dela com isso. E também da parte do NA advogado. Que toda vez que o juiz perguntava pro advogado, a dita cuja... Se ele tinha mais alguma consideração ali a fazer. Tanto sobre o processo em si. Quanto sobre as testemunhas que estavam sendo questionadas. Ele falava... Ah, eu vou deixar a dita cuja responder por mim. E tipo assim... Ele deixou tudo na mão dela, né, mano? Deixou tudo na mão dela, cara. Então, se dá pra ver que ele tava... Ele tava hipocídico com o processo, sabe? Que ia ser dinheiro fácil, né? A dita cuja pediu justiça gratuita. Gratuita. No processo, o que significa? Basicamente, quem vai pagar ele vai ser a própria justiça ou eu. Entendeu? Porque ela não tem renda financeira pra pagar o próprio honorário do advogado. Então, ela... Esse é o mundo que existe de justiça gratuita. E o meu advogado, o João Senzi, né? A gente refutou esse ponto. E pediu pra tirar a justiça gratuita dela. Porque como que alguém pode pedir justiça gratuita? Gratuita, sei lá. Sendo que tem foto nas redes sociais dela comendo KFC com o namorado. Gente, KFC no Brasil é caro. É caro. Feste frio no Brasil não é uma coisa assim que vocês podem ver. Ainda mais frango frito. O que é estranho, frango frito de geral ser caro, na minha opinião. Então, assim... Com o namorado. Recebia fotos de patrocinadores. Uma cadeira gamer. Tem CNPJ. CNPJ indica que a pessoa trabalha, né? Ou pelo menos esteve trabalhando. O CNPJ dela, o nome é literalmente falando que é digital influencer. Como que você pode pedir justiça gratuita? Você tá processando alguém em tempos de pandemia com um assunto irrelevante, inútil, na minha opinião, mentiroso. Você já sabia da existência desse emote e não depende de mim ou não. Muitas pessoas podem completamente colocar qualquer coisa aí no Better TV. Face minha, face dela. E você ainda pede justiça gratuita, gratuita, quando você não tem condição financeira baixa pra pedir. Você tá tirando isso de outras pessoas. Deixa isso refletir em vocês, mano, por um tempinho. O que eu posso falar pra vocês aqui agora, sobretudo, é dar o contexto desse processo. Que eu acho que as pessoas deviam parar também de me associar como machista ou coisa do tipo. Porque eu fico tão triste com isso, sabe? Qual desse emote aqui, mano? As pessoas usam esse emote pra se divertir, cara. No final desse... Ninguém... Cara... Acho que só quem nunca acompanhou a minha stream pode falar uma besteira assim, né? Mas tipo, quem me acompanha sabe, cara. Eu não tenho nenhum traço. Nenhum traço de uma pessoa que aparenta ser machista. Sabe quem que pode aparentar ser machista? São pessoas que já foram permabanidas da Twitch. E que quando você entrava no chat dela, fazia piada sobre tudo. Não era ela que fazia, mas era o chat dela. Ela permitia isso. Quem me acompanha, de fato, de perto, sabe que uma coisa que eu mais prezo no meu chat é respeito máximo, cara. Ao outro. Eu nunca deixo qualquer situação onde que alguém pode interpretar que uma pessoa lhe falou Ô, tal cor é superior, gênero, situação social, entendeu? E desde sempre eu fui assim. Mas eu acho que as pessoas iam parar com tanto mimimi e parar de gastar energia com isso aqui, ó. Igual, na minha opinião, foi com a Dita Cuja. Ela tentou criar uma situação onde que não existe machismo, entendeu? E depois ela própria virou um meme pra comunidade, entendeu? A comunidade fez um meme com ela. E ela resolveu me processar de maneira injusta, de maneira, na minha opinião ali, que me causou um estresse emocional em época de Covid muito forte, muito forte mesmo, entendeu? Então eu não desejo mal a ela. É difícil, cara. É difícil você não querer desejar nenhum mal. Eu não desejo. Pra mim foi muita maldade assumir a existência do emote, depois falar que não tinha, que não sabia de nada, depois processar eu por isso, que nem fui eu, né? O próprio processo dela em si, a papelada, né? Que fala do porquê que deveria ser processado e tal, envolve termos ali que não tem nada a ver comigo, sabe? Tipo, ela colocou no processo dela o vídeo da central, falando o caso, pro juiz ver e achar que foi eu que fiz o vídeo, entendeu? Então é uma coisa maldosa, cara. É uma coisa maldosa de uma pessoa que nunca desejou mal pra ela, né? Nunca. Mas é o que é, né? É o que é. Eu acho que se você tá assistindo aqui até o final, eu gostaria muito que você reconsiderasse a visão que você tem de mim sobre o próprio cenário de League of Legends, ou qualquer interação que você pode ter tido. Às vezes você, uma vez que eu entro no meu stream e vejo eu muito tiltado com alguma coisa, xingando, isso aconteceu muito no passado. Não tô dizendo que eu mudei, porque é difícil você mudar, tem que ser sincero. Mas eu tô numa busca constante de tentar melhorar, melhorar, moldar a minha personalidade. Espero que vocês dessem a segunda chance, assim, pra mim, em questão de conteúdo mesmo. E eu tenho muito orgulho dessa camiseta minha, esse mosaico da Lulu. E quando eu vejo isso aqui, eu não fico pensando, porque eu tô zombando de mulher que jogam de Champions Meninches, sabe? De Champions Seguros. Não é, cara. São apenas estereótipos, mas estereótipos levados de uma maneira mais brincalhona, entendeu? Geralmente, eu tô jogando no Elo Mestre, aí a pessoa que tá jogando de Lulu, Jana, o nick dela é nick de mulher. Aí eu fico brincando no profile, ó, nick de mulher, check. Nick de Meninches, check. Jogando de Lulu, Jana, coisa, check. Arã, pra caralho na Gameplay, check. Diamante e quadros no passado, check. Pra confirmar, o estereótipo geralmente é desse jeito. E, tipo, mas não é uma questão de machismo, não é uma questão de você achar a gênera inferior. Eu também não acho que a pessoa que tá vendo ali, ela vai entender aquilo como seja, porque o mesmo que explica as pessoas. Eu fazendo as coisas com o Champion de Feeder, né? Tipo, Yasuo. Eu também tenho outro estereótipo. Logo, quanto mais velha a pessoa é, maiores as chances dela ganhar, dela jogar com o Champions ali, que eu diria que é mais fácil jogar do que o próprio Lu, Jana. Tipo, Malzahar, Harming, Jinger, Zig. E vocês sabem muito bem de que eu tô falando. Pra fazer uma piada de check, de perfil, ok. Agora, a mulher tá jogando no LOL. Tem o nick de LOL, ela tá fidando no LOL. Infelizmente, vai ter um babaca, vai escrever, ah, volta pra cozinha, entendeu? Aí, o outro babaca vai tá rindo. O meu ponto aqui é o seguinte, o vídeo provavelmente é fácil de obter assim, porque eu tenho até um primo, um advogado, que já citou aí e falou que conseguiu achar, né? Mas vocês vão ver que tudo que eu falei aqui faz sentido, eu narrei a história, né? Pra terminar esse vídeo, eu provavelmente queria falar muito mais coisa, né? Mas, enfim. Eu queria muito que vocês tenham essas camisetas, ó. Eu vou até deixar aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Porque tem pessoas envolvidas, são camisetas personalizadas. Essa aqui, por exemplo, é o logo da minha empresa, mas na cor azul. Aqui, essa aqui é pra quem, tipo, quer encarar essa marca minha, entendeu? Ó, a própria Matazon. Aqui, é uma embalagem barata, que você vai receber junto com a camiseta. A embalagem é barata, a embalagem é pobre, a camiseta não é. A camiseta é 100% algodão, tá? 100% algodão, de qualidade muito boa, as estampas, como vocês podem ver, são bem tranquilas. Aqui tem a Tendó, que eu falo Tendó, mas em vez de Tendó, a Buxin Shake, que foi muito vendida na primeira temporada. Essas duas de baixo, uma eu quando criança, o pessoal gostou muito, e essa outra é mais nostálgica. Quem me acompanha no 2017, escutava aquela música lá, 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 lá. Aí tem essa aqui, Neon, muito simples, mas ao mesmo tempo forte, entendeu? Eu não sei se esse vídeo ficou bom, quem quer assistir, dá um salve. Eu não sei se eu vou conseguir dar salve, tá? Mas eu vou ficar feliz de saber que vocês viram até o final aí, se possível. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.